Hora do desafio entre Cris e Marco e não vai ter jeito, gente. Vai ter carnaval! É samba no pé hoje, Marco já tá chegando, Cris tá vindo aqui, mas olha só, eu vou facilitar a vida de vocês, hein? Encontrei uma professora de samba, a Luísa. Temos uma professora. A Luísa Mendes vai dar a dica, presta atenção aqui no que a Luísa vai falar, gente, como é que faz aí? O que é importante, Luísa? Então, é muito importante a troca dos pés, o quadril pras meninas. Aí, deixa eu chegar aqui. Trocando os pés, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quadril, mexe e os braços giram. Gente, samba, ou tu tem jingle ou tu não tem, né? Então, chegou a hora, minha gente. Vou deixar meu microfone igual aqui. Olha só, quero dizer o seguinte, ontem o Marco foi ensaiar, não vale. Não vale. Ah, eu tenho muitos menos carnavais, né? Na minha história. Então, vamos lá, gente. Chamando de velha, né? Chegou a hora. Cris e Marco, samba no pé. Tô primeiro, vai. Ela primeiro. Ilha do Marduque, eu sou, Ilha do Marduque, eu sou, Ilha do Marduque, eu sou. É no toque do Alabê, que é com a nossa voz, mais uma estrela. Repende de nós. Ô, Mali, checaô, no conga do meu batuque, cabeça e lexangô, sou da ilha do Marduque. É no toque do Marduque, eu sou da ilha do Marduque, e sou a cadência no Cangere. Cangereia no céu de Olorum, centelha da chama ancestral, para vencer o mal, na força do Adarum. A companhia da solidão, tristeza no coração, com o nome em origem. É isso! E aí, meu gente? A Cristina ganhou. Quem ganhou? A Cristina ganhou. Pessoal, quem ganhou? Eu voto na Cristina. Cris ou Marco? Os dois. Os dois. Quem vota na Cristina, levanta a mão. Quem vota no Marco? Ah, empate, né, gente? Empate. Não, não. Quem ganhou o melhor? Vamos lá, vamos falar a verdade. Ah, eu acho que os dois. Não, tem que ser um só. Viu? Não, vale aquelas coisinhas, como é que a gente faz isso? Não, assim, ó, eu vou dizer, eu vou desembatar. Eu vou desembatar, eu acho que tu ganhou essa vez. Tu faz assim, ó, sensacional, minha RBS beleza. Vamos zambar, vamos terminar o programa. Vou te ensinar, Marco. Obrigado, Uruguaiana. Vem viver Uruguaiana com a gente também. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jornal do Almoço, oferecimento, Tordilho Alimentos, faz tudo pra você. Comel Soluções de Engenharia e Unicred, você é único, você é Unicred Integração.